Será que hoje ela vai ser coroada rainha? Você não pode perder hoje à noite, 11 da noite, a história de céu. Vamos para Minas Gerais, Natália, que é dia que você é fã de sorvete, é isso? Bom dia! Ah, você sabe né Cris, qualquer doce é comigo mesmo, mas como eu estou sabendo que aí vai ter sorvete com tom de mel, eu vou mostrar o sorvete aqui de BH, porque sorvete é sempre uma boa pedida, ainda mais nesse calor. E para quem gosta de experimentar sabores diferentes, não fala com opções. Algumas para lá de azótica né? Aqui em Minas Gerais, as frutas do cerrado como pequi, mangaba e articum fazem o maior sucesso. E as novidades de BH não param não. Já pensou em degustar sorvete de caipirinha, cerveja, café e até sorvete salgado? Se não, aí vão as dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.